Olá, meu nome é Thiago Araújo, eu tenho 25 anos, sou servidor público federal e estou me graduando agora em gestão pública. Eu sou filiado ao Partido Novo e também sou um associado livres. E de tanto me indignar com tantos problemas nessa cidade, com todo o potencial dessa capital que não é aproveitado, esse ano eu resolvi me inscrever no processo seletivo do Partido Novo para poder me candidatar a vereador aqui em Goiânia. E o Novo, além do processo seletivo para a escolha dos candidatos, não use nem um centavo do dinheiro público. O seu dinheiro só vai financiar a campanha de alguém do Novo se você quiser. E é por isso que eu preciso tanto do seu apoio. A sua doação pode fazer toda a diferença na mudança que Goiânia tanto precisa. Goiânia precisa do Novo e só o Novo é Novo. Para você fazer parte desse projeto é muito simples. É só acessar queroapoiar.com.br barra Thiago Araújo. Muito obrigado pelo apoio! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!